DJ NWT DJ VILÃO QUE LANÇOU Essa virou hit É só uma botada na novinha uma botada É só uma botada no novinha uma botada É só uma botada na novinha uma botada É só uma botada na novinha uma botada Hoje eu vou te arrebentar No teu buraquinho Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Os entra no tacão com a carinha lá sentados sozinhos Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho É só uma botada na novinha, uma botada 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 Hoje eu vou te arrebentar No teu buraquinho Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Os entra no tacão com a carinha lá sentados sozinhos Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Que lançamento, que novidade Acerte, acerta aí Só bailão Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Vem foder, tá trampando sem carinho Obrigado.